Olha os noivos A educação no comando de carne e gris Dote sua equipe E a T3 A T3 Comate, meus amigos Elton E entramos na Força 11 A T3 A barriga E a T4 A T3 A T3 A T4 Chegando, chegando aqui na Praça dos Motoristas, onde está montado aqui o palco, onde daqui a pouquinho irá acontecer as atrações para animar ainda mais a festa desta noite, na abertura do São João de Belo Jardim, Belo Jardim também agora tem São João, o pessoal já estava aqui, olha, aguardando, chegada da Educadrilha, da parceria aí, da Secretaria de Educação e Secretaria de Cultura, fazendo aí a abertura dos festejos juninos na terra do Vituri, Belo Jardim. Compartilha aí, compartilha lá e você que está curtindo conosco esse momento bacana de festa de alegria de São João em Belo Jardim. Dia 11 de junho, nós produzimos namorado. E o bebê está completo, como é o que é que tem aqui? Como é que tem aqui? O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Arroz doce! Este casal está casado? Este casal está casado? Pai Checo, esse ambiente é testemunha, e o meu amigo Vim 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 Vim, o coração maravilhoso, Roquinha Pink, e esse sanconeiro maravilhoso aí, E vai! Paralha da Rosa, e o Luta Santo de Rio, o Santa Cruz do Esporte Clube, E agora, eu peço, que os meninos dos Santos entregam os Santos aos professores de conta-foto, Todo mundo se preparou para uma foto, e cada seu grupo, os professores vão pegar uma foto oficial, Nós estamos aqui, o meu amigo Constrano Nogueira, que vai partilhando a nossa aventura, Porque esse palco, da praça, da praça do São Paulo, ele tem uma verdade muito especial, Fui na paz a mim, que viva, o nosso professor, o desejo de Ivano Estrela, Que ama a cultura, que ele tem a cultura da vida, E no Rio, se ele fizesse, uma grande homenagem, a pessoas que existem vários que foram, Que foram, realmente, muito importantes, na alimentação, e nos santores da nossa cidade. E por não, já tá aqui comigo, ele vai te falar, ó, mas não vai dizer quem são os homenageados agora. Só na abertura oficial, logo mais a fim de uma hora, A abertura do palco, a gente vai dizer pra vocês, quem são os nossos homenageados, Deste palco da praça do São Paulo, que começa hoje, dia 11, vai no dia 18, E também segue a fé, o dia São Paulo. Boa noite, meu amigo, o senhor Fico, 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 o senhor Fico. Karina, é, daqui a pouco a gente está, Dando um dia, ao senhor Fico, a uma grande homenageada, aqui na praça do motorista, Né, só a própria personalidade que fizeram história, aqui nesse barco, E você vai se lembrar, né, com muita emoção, Daqueles que fizeram história aqui na praça do motorista, Obrigado, gente. Obrigado, gente.